Por que não estava sendo cumprido um contrato? Infelizmente, induziram vossas excelências a erro e nós, nesse plenário, terminamos votando para não acontecer aquela comissão. Mas, o que está acontecendo é muito sério, pessoas podem morrer a qualquer momento, como foi o caso lá do ônibus do São José, que 18 pessoas saíram feridas, algumas de forma até um pouco grave, graças a Deus não houve morte, mas, a qualquer momento, as pessoas podem morrer nos ônibus, no transporte coletivo em Leus. Eu, enquanto vereador, não estou aqui fazendo nenhuma campanha contra a empresa A ou B, mas é um contrato de concessão pública que estão ganhando dinheiro antecipado, porque não se vende passagem fiado. Há uma obscuridade nos contratos, nas planilhas apresentadas pelas empresas, e eu já provei isso aqui com documentos, das coisas que não são cumpridas, das coisas que ficam escondidas, e nós, enquanto vereadores, precisamos engrossar esse caldo no sentido de dizer ao prefeito, se o senhor concordar e assinar um novo termo de ratificação com o contrato do jeito que está, com as empresas descumprindo do jeito que descumprem, e está aqui as provas, as provas, votadas as maiorias aqui neste plenário, questionando muitas sem nem resposta, que algumas eu vou ter que entrar no Ministério Público para obter resposta. Outras, já fui comunicado por setores de que não, que vão, que estão providenciando as respostas. Então, a gente precisa tomar uma atitude para que a empresa preste um bom serviço, que o município zele pela concessão, e que o munícipe, que é o cidadão, a cidadã, acima de tudo, seja respeitado, tenha um transporte público de qualidade, com segurança, porque eu já falei para o superintendente Gilson, eu até acredito na sua intenção, na sua boa vontade, eu não o conhecia, conheci inclusive no período conturbado, que foi daquelas perseguições abusivas contra o transporte alternativo, e passei a conhecê-lo, a respeitá-lo e já falei, eu até acredito na sua vontade, mas do jeito que o contrato está com essas empresas, e do jeito que vocês, enquanto gestão, estão deixando correr frouxo, porque, vereador Tadeu, lá em julho, era o período pelo edital, que obrigatoriamente as empresas tinham que apresentar todos os veículos para a vistoria, e não foram apresentados. E o que a prefeitura fez diante disso? Nada. Vamos olhar o exemplo de Vitória da Conquista, de Porto Seguro, que o prefeito lacrou a empresa de ônibus, porque estava descumprindo o contrato, e fez fazer com que cumprisse o contrato, e que botasse um transporte de coletivo decente para as pessoas. Então fica aqui esse apelo, para que a gente possa, porque isso jamais será, nem poderá ser, uma luta de uma crise, mas do poder legislativo, a fim da gente defender os interesses e a segurança do nosso povo, que está todo dia correndo risco, dentro dos ônibus, que fazem o serviço na cidade de Ilhéus. Agradeço a tolerância e ao tempo, e vamos fazer esse debate aqui. Vereador Gervis Moraes, por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Minha fala vai ser rápida. Saúdo aos vereadores. Saúdo a todos os presentes. Vereador, uma crise. A gente não pode só ficar no discurso, vereador. Cadê a votação do Motocobra? Cadê a votação do segundo turno do Motocobra, que vai de encontro em interesses das empresas de ônibus? Mas V. Exª não fala nisso. V. Exª enche de contrato aqui, é contrato, é contrato, é contrato, é artigo, discute e tal, impede, discute e tal, 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 tal. E V. Exª, que é da secretaria? Não, mas V. Exª, eu quero que V. Exª, eu quero que V. Exª, mostre aí que dia a gente vai votar aqui em segundo turno, o projeto do Motocobra. Mas por que V. Exª também não me ajuda nessa situação? Não, pelo contrário. Eu quero votar aqui, para proibir o Motocobra. E esse projeto não chega aqui. Quer falar? Vai lá, pode falar. Pega aí. Ô, Macrize, Macrize. Ei, está vendo? Macrize. Ô, 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 já viu? Já viu? Já viu uma coisa que é verdade. Eu já fiz o pedido para colocar em pauta e não subiu, não. Seguraram. Alguém segurou. Isso é absurdo. Para não subir. É. Aí eu vou falar. Eu fiz o pedido para subir a emenda do do Motocobra e está engavetado. Quero saber o que está acontecendo. O Gervinho está falando a verdade. Entendeu? Tem alguém responsável por essa pasta que não faz ela subir. Eu só quero uma coisa. Eu quero que volte todos os cobradores e eu quero que pare de escravizar os motoristas de dirigir e cobrar. Eu quero que tire essa pedra de mil quilos de cima dessa emenda que foi votado unânime na primeira votação. Agora, na segunda votação, redação final, não apareceu alguns vereadores para não votar. Eu calculo não sei quem foi os vereadores que não apareceu, mas eu tenho certeza que o sindicato do rodoviário ele tem filmagem e tem fotos dos vereadores que não apareceu. Mas, Cris, se você puder subir essa emenda, é Lucas, é? Está segurando o processo? A presidência é Lucas. É gravíssimo aí, então. Isso é gravíssimo. Aí, eu vou fazer novamente, Jair Bion, parabéns, Jair Bion, por fazer essa denúncia também. É uma denúncia. Sobre a emenda fim do Motocobra. Eu quero que coloque em pauta. Eu vou fazer no pedido para colocar essa emenda. Só falta a segunda votação com redação final, né? Não é isso, Jair Bion? O Jair Bion falou uma coisa certa aí. Não? Não. Ó, obrigado. Eu estou falando isso eu estou falando isso porque falar bonito de um bocado de artigo, de tal, eu quero ver objetividade e mudar a realidade do povo. Porque eu tive coragem aqui de dar um parecer contra o veto do prefeito e diminuir de 65 para 60 anos e essa casa aprovou aqui e virou lei. E aí? Aí ninguém fala. Ninguém ressalta isso. Ainda vem dizer que eu venho defender a empresa. Ainda vem dizer que eu venho defender não venho defender a empresa nenhuma, vereador. Muito pelo contrário. Vossa Excelência não se cansa de discutir aqui um contrato com causa, com causa, com causa, com causa, com causa, com causa, e não fala um segundo de um projeto que já foi votado e precisa vir para a pauta para ser votado em segundo turno para proibir que as empresas utilizem o motorismo como cobrador. Então, como legislador, a hora de cobrar é que não atribula para o povo vir. Não é ficar de conversinha no pé de ouvido, não. Porque eu não tenho conversinha em pé de ouvido. Eu falo aqui no microfone. Tanto é que quando os colegas vão conversar comigo, que eu falo a mesma coisa, você está falando isso? Eu já falei lá no microfone para todo mundo ouvir. Eu já falei lá no microfone para todo mundo ouvir. Vossa Excelência não vai ouvir um colega meu dizendo, ó, Jefferson comentou isso e comentou aquilo. Jefferson comentou que você falou do contrato, mas você não fala do projeto do Motocobra. Então, eu estou falando aqui para todo mundo ouvir. se é para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para gerar mais emprego, vamos trazer o projeto do Motocobra para ser votado em segundo turno. eu não sei quem está segurando, eu só estou dizendo que Vossa Excelência em nenhum discurso de Vossa Excelência pediu que esse projeto fosse votado, é isso que eu estou falando. eu não estou dizendo que Vossa Excelência está segurando nada. E já que Vossa Excelência tanto traz para as discussões as questões que favorecem as empresas, que segundo Vossa Excelência as empresas estão ganhando muito dinheiro, que segundo Vossa Excelência as empresas não cumprem os contratos, que segundo Vossa Excelência o contrato está sendo renovado, e que não poderia ser renovado, que segundo Vossa Excelência esse contrato tem que ser revisado, que segundo Vossa Excelência é isso que Vossa Excelência fala o tempo todo, mas eu nunca vi Vossa Excelência dizer aqui e cadê o projeto do Motocobra que foi votado e que não aparece para ser votado novamente. Não, não cabe autor, é interesse público, é interesse público, vai na mesma linha do raciocínio de Vossa Excelência. Eu não quero pautar, ah, eu quero dizer que Vossa Excelência também tem que nos ajudar. Não, então Vossa Excelência está confessando que não quer discutir esse assunto, então tudo bem, eu respeito Vossa Excelência quando Vossa Excelência... Mas ele não quer, ele está dizendo que esse assunto ele não quer, que eu quero pautar. Eu só queria que ele incluísse também nas reivindicações que ele tem contra as empresas esse assunto. Eu estou chamando Vossa Excelência para nos ajudar nessa situação, não quero pautar o que Vossa Excelência vai falar. Não é isso. Às vezes aqui querem colocar o que o vereador não está falando. Vossa Excelência é livre para falar o que quiser, mas como Vossa Excelência está discutindo a questão das empresas de transporte de ônibus, é mais um assunto que eu estou pedindo que Vossa Excelência também discuta e também requeira. Não é pautar o que o Vossa Excelência vai falar, jamais eu faria isso. A minha única intenção é essa. A minha única intenção é essa. Porque fica chato para o vereador que vem aqui e que vote contra. As pessoas perguntam, pô, cadê? Votou e depois saiu de pauta e esqueceu o projeto. Não fala mais no projeto. As empresas continuam fazendo o que querem e vocês votaram e depois do segundo turno ninguém discute, ninguém fala e a gente não tem o que falar. Eu não tenho o que falar. Falar o quê? Então, não estou dizendo que não estou culpando o vereador nenhum. Eu sei que são muitos projetos, vemos projetos de urgência do Executivo, às vezes as pautas aqui não dão, mas a gente já tem tempo suficiente de dar essa justificativa à população. Então, longe de pautar o que a Vossa Excelência quer falar. Eu só estou pedindo que esse assunto também tenha a mesma natureza das reivindicações reiteradas de Vossas Excelências. Ou seja, é um assunto que interessa diretamente às empresas de ônibus e que são favorecidas enquanto esse projeto não é votado aqui. Então, já que tem a mesma natureza, por que também não discutir essa situação e resolver? A única situação é essa. E queria esclarecer também que foi colocado num blog que houve uma farpa entre eu e o vereador Carqueja e isso não existiu. Isso não existiu. Eu simplesmente dei a oportunidade do vereador Carqueja explicar a fala dele. Aí saiu a matéria dizendo que estava eu e o vereador Carqueja. O vereador não ouviu não? Não ouviu não? E estavam nos gladiando aqui no plenário e tal. Nada disso. Eu dei uma oportunidade e perguntei ao vereador para ele esclarecer a situação. Porque até eu fiquei pensando, será que foi eu? Será que foi ele? Porque eu não fui. Porque eu falei claramente que o projeto foi do executivo. E o vereador esclareceu. Esclareceu. E o parlamento, gente, é lugar para isso. A gente tem que parar essa coisa de chegar aqui e ficar um dando risada para o outro. E um vereador ficar concordando com o que o outro fala. Aqui é lugar, vereador presidente. E falar as coisas diferentes. Vossa Excelência quantas vezes na legislação passada discutiu aqui vários assuntos junto com os vereadores. E ficou inimigo dos vereadores? São seus amigos. Alguns, mas alguns fizeram amigos porque diferenciou conhecidos. Passada, estou falando. Porque às vezes o parlamento é lugar de ideias diferentes. Já pensou se fosse todo mundo aqui falar a mesma coisa, todo mundo aqui igual? Não tinha graça. Não tinha graça nenhuma. Então aqui, quando... dá mais dois minutos. Dois minutos eu finalizo aqui. Então, quando a gente pega o microfone aqui, vereador Macrísio, não é nada pessoal quanto a Vossa Excelência. Até porque Vossa Excelência sabe a admiração que eu tenho com a Vossa Excelência como parlamentar atuante. eu já... Não, eu peço voto a ele todo dia. Foi o primeiro que eu pedi o voto foi ele. E outra coisa também que eu não misturo aqui é que são dois anos que eu nunca misturei a questão da candidatura à presidência. Eu nunca misturei quando o vereador se coloca contra o governo. Eu nunca levei para o pessoal e vocês sabem disso aqui. Me posiciono nas ideias a favor do governo. Venho ao cara e defendo. Mas eu quebro o pau aqui no microfone. Mas saindo daqui eu não vou nunca entrar no pessoal com um colega meu. Isso a gente adquire na maturidade. Isso a gente adquire na tribuna de um júri. Onde são mais de cem júris já feitos. E você... São duas horas praticamente discutindo com o promotor e daqui a pouco acaba o júri e está todo mundo na sala dando risada um abraçando o outro. É igual o parlamento. Então quando eu estou falando isso para vossa excelência é porque a gente precisa dessa resposta com a questão do motocobra. Obrigado. Questão de ordem senhor presidente.